Suzana Werner confirmando o fim do casamento Há alguns meses a atriz e modelo Tinha confirmado que tinha acabado o casamento com o Júlio César Ela foi para as redes sociais, oficializou o fim do casamento num domingo E aí isso chamou a atenção de todo mundo Na segunda-feira o que aconteceu? Cancelou o cancelamento A gente até comentou isso aqui na época com vocês Só que agora, gente, ela parece que está firme na questão do fim do casamento Vamos ver primeiro o vídeo que ela fala da separação Que eu acho importante Vamos tirar esse casal, que é um casal bonito, né? Bora cada um ficar bonito para a sua parte E vamos ver primeiro a Suzana falando sobre o fim do casamento, tá bom? Vamos ouvir aí primeiro Suzana Werner Quem foi o corte do story? www.lbd Valeu, solta! Bom dia! Gente, aqui não tem tempo para tristeza não Para mim o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música Então já tem um mês que eu estou separada Separada é um mês que eu estou tranquila e feliz Não parece, mas eu estou sim Estou trabalhando muito Focando em mim Focando nas minhas coisas E aí eu vou estar contando para vocês um pouco do meu diário de futuro separada Ai, tem que levar tudo na esportiva, galera Mas enfim, hoje eu vou ao aeroporto, levar a Luísa, que ela vai para o Brasil Luísa é minha segunda mãe A minha primeira já se foi, né gente? A minha mãe já se foi Mas eu vou levar a Lu, que ela vai para o Brasil Ela está louca, ansiosa para o Brasil E hoje é um dia que eu vou tirar para descansar Para trabalhar um pouquinho à tarde Eu vou contando para vocês O diário de uma futura separada Tá? Deve ser bom ficar sozinha, gente Eu estou começando a gostar disso aqui Já não lembrava mais que era viver para mim mesma Então assim Tudo tem um lado bom na vida, né? Agradeço de coração a todas as mensagens, tá? Nunca vou me fazer de vítima Não sou coitadinha Sou uma pessoa forte Sou uma pessoa feliz Sou uma pessoa que trabalha Sou uma pessoa que ajuda o próximo E sou uma pessoa de Deus Então Eu não preciso de mais nada nessa vida Nem de homem Nem de homem E aí, gente Vem o segundo vídeo Que aí é o segundo vídeo mais delicado Em que há a menção de abuso patrimonial Eu achei grave Eu achei delicado Vamos botar o segundo vídeo aqui também Da galera lá do W... Como é que é o nome? WWLB E aí, ó Acompanhem comigo Vejam aqui embaixo Ela já escreve embaixo Abuso patrimonial Né? A gente... Esse é um casamento, gente Que era praticamente blindado A gente Não via Nada Nenhum escândalo A única coisa mais delicada Que a gente viu Do Júlio César Nesses anos todos Foi ter tomado 7x1 da Alemanha Vamos falar a verdade Do resto Né? Do resto Era uma vida Normal Suzana tinha Terminado com o Ronaldo Fenômeno No fim dos anos 90 Júlio César Novinho Nos seus 19 20 anos No Flamengo Começa a namorar Suzana Verne Suzana Verne Abdica da carreira Para morar fora Do Brasil Para morar na Itália Eles moraram na Itália Eles moraram Em Portugal Onde ela mora até hoje Que foi o último clube Do Júlio César Na maior Na parte mais Em alta Da carreira dele E acho que moraram Em outro país Que eu não estou Me lembrado agora E aí ela vai para fora E abdica da carreira Gente Nunca abdiquem Na carreira de vocês Conversem Tentem estabelecer Uma situação Nesse ponto Quem fez muito bem Foi Débora Seco Quando namorou Com o Roger Flores Né? Ele foi morar na Arábia Ela continuou Com a carreira dela Ela ia E voltava Quando podia Né? Acho que fica a dica aí Mas vamos lá Ela já tinha colocado Abuso patrimonial E aí ela falou Solta a Susana Werner Galera Então é isso Só para vocês Entenderem um pouquinho O que é o abuso patrimonial O nome disso É abuso patrimonial Eu só fui aprender isso Agora Quando aconteceu O negócio Com a Ana Hickman Eu só fui entender Que eu fazia parte Disso Há pouco tempo E é isso Né? Provavelmente Ele foi instruído A ser assim Né? E tudo bem Na minha cabeça É errado E é por isso mesmo É um dos motivos Que eu estou saindo fora E a Susana É por dinheiro Não Porque o amor Não é tudo Não adianta você Amar uma pessoa E ela não Ter orgulho de você Não te apoiar Nas coisas que você Quer fazer Não olhar Para você Né? Tipo Estava bem difícil Já há muitos anos Né? Eu sentia Eu sinto Muitas necessidades Que não são supridas Que eu não posso Porque Não tem como Todas as mulheres Que eu conheço No mundo Gostariam de Ter uma casinha Decorada Um apartamento Decorado Se eu mostrar O meu apartamento Para vocês Vocês não acreditam Sabe? Eu moro aqui Há nove anos Há nove anos Há nove anos Que ele fala Que já fizemos Até um desenho E pedimos Para Um arquiteto Super maravilhoso Do Brasil Uma vez desenhar Ele já tem muitos anos Queridos Eu tenho cinco anos Que ele desenhou mais E nunca sai do papel Esse projeto Enfim Ele tem As ideias dele Ele tem E teve Muita coisa Que aconteceu Também De dívidas Que eu também Fui sabendo No ano passado Então assim Está aí Portanto Uma parte Dessa história toda Então Se fala Em questão De dívidas E a parte Que mais chama A atenção Gente Porque assim Muita gente Pode falar Poxa Uma decoração De apartamento Para uma pessoa Como a Suzana Werner E o Júlio César Nove anos Chega a chocar Gente De verdade Tá gente Então Eu tinha entrado No Instagram Do Júlio César Para ver se ele Tinha comentado A respeito Desse caso Eu acho Que ele não vai Comunicar Porque na época Da separação Da primeira separação Que não aconteceu Ele também Não comunicou Deixa eu ver aqui Ele não comunicou Ele não se posicionou Na época Deixa Não Não tem story Tá Muita semana Tá até parado O Instagram Do Júlio César Tem um milhão E trezentos mil Seguidores O nosso amigo Caê aqui Colocou Que ele Trabalhou No Benfica Lembrando Que violência Patrimonial Acontece Tecnicamente Falando Quando a pessoa Com quem Você tem uma vítima Com quem A vítima Perdão Tem uma relação Afetiva E se vale disso Para tirar seu dinheiro Ou não dar O dinheiro E ter bens Materiais Por exemplo Se um homem Passa a controlar Os gastos Da companheira Ou mesmo Se seu salário Ou retém Um documento Um documento Seu Por exemplo Tá gente Resumo É isso E a justiça Entende isso Como violência Patrimonial Tem que ver Se a justiça Vai entender O caso Do Júlio César Como isso Que a Suzana Está contando Uma mesada A questão De não ter Não ter Livre Isso aqui Me choca Né Ricos Milionários Durante décadas E ela não ter A possibilidade Dela Porque assim Gente Um homem desse Atleta Deveria se preocupar Com a saúde Deveria se preocupar Até com os negócios Uma decoração Não era uma coisa Propriamente Que ele precisaria Dar o aval Simplesmente Ou ela ter Uma conta Que ela tivesse acesso Se fizesse um pix Um doc Ou passasse Um cartão De crédito Isso que chama Muito a minha atenção Nessa minha cabeça E aí a gente Agora vai ter Que aguardar Os próximos Os próximos Passos Dessa história Ele É dois anos Mais novo Que a Suzana Ela tem 46 Ele tem 44 Né E Outra coisa Que além Me chama Que me chama Muita atenção Ela ter visto O caso De Ana Hickman Para entender Que ela também Estava passando Por aquilo Né É isso Né O resto aqui Do que eu falar É o mesmo Que vocês acabaram De ouvir Eu vi aqui Um comentário Foi o Do John Faz sentido sim John Eu vou discordar De você Deixa eu te falar Por que Eu acho Que o caso Da decoração Do apartamento Eu acho Que ele é Muito simbólico Primeiro Porque a gente Sabe Que a A Suzana Ela largou Uma carreira Gente A Suzana Werner Um ano Antes de Deixar o Brasil Ela foi Apresentadora Do Você Decide Na Globo Ela tinha Uma carreira Na TV Globo A Globo Lançou Um Você Decide Nas tardes No horário Do Vale a Pena Ver de Novo Foi uma temporada Não vou me lembrar O ano Se foi 99 2000 2001 Ela lançou Uma temporada De Você Decide De episódios Do passado Para Saber Se o público Manteria O mesmo Final Era um quarto De adolescente De uma jovem Ela fazia Ela tinha Feito novela Na Globo Tinha feito Malhação Inclusive Ela largou Tudo isso Para viver Para viver O amor Da vida Dela Que o Júlio César Sem dúvida Mesmo que eles Estejam brigados Agora Ele foi o grande Amor da vida Dela Até aqui Né E aí Ela Você veja Ela não poder Gente Isso aí é uma coisa Que é muito comum Né Você cuida de uma coisa O outro cuida de outra Né A casa Nesse caso Né Me parece Ainda mais para ela Que não tinha um emprego Por fora Era o básico Dela poder decidir Dela poder Contratar o arquiteto Fazer o pagamento Né Ou simplesmente Ele falar Não decide tudo aí Manda para quem tem que pagar Ou manda para mim Que eu vou pagar Né É isso Deixa eu ver o que mais É Vamos ver Vamos ver O que ela fala É verdade mesmo Depois da última vez Vou apenas observar Não é possível Que agora ela vai voltar Atrás de novo Né gente Não é possível Né Ah Largou porque quis Gente Se o cara Não quer Você trabalhe Tchau Ah Largou porque Entendi Fiquei na dúvida Aqui Deixa eu ver o John Eduardo Para mim não tinha Ah tá Já comentei aqui Com vocês Eu acho que tem sim Gente Peão que se manifestou Sobre as acusações Que vem sofrendo Nos últimos anos Um vídeo de 6 minutos Não tive a paciência De assistir É O Carlos Eduardo Lembrou aqui Os times dele Foi a Inter De Milão Né O Queen Park Andrews Da Inglaterra Bem lembrado Benfica de Portugal E jogou no Canadá Também Quer dizer Uma vida morando Na Europa Desde o início Do século Né Praticamente Que mais Fala Rafa Tá aqui ao vivo Hoje com a gente Tá de férias Já Deixa eu ver aqui É Eu acho Gente Que agora Ela precisa Reconstruir Essa carreira Né É importante Que ela reconstrua Essa carreira Volte a trabalhar Volte pro Brasil Que é onde ela é Muito mais conhecida Sem dúvida nenhuma Ou o trabalho De influencer Lá de Portugal Porque é um trabalho Também que dá Muito dinheiro Hoje em dia Que ela possa Ter o dinheiro dela Ter o acesso Ao dinheiro dela Ter a decisão Do dinheiro dela Fazer o que tem que fazer Dentro da casa dela E seguir a vida dela Triste Fico triste Né Porque a gente tinha Uma impressão De um casamento Muito feliz E que se não Se não foi feliz Esse tempo todo Pelo menos agora No final As coisas não estavam bem Pelo menos foi o que Transpadeceu Né Transpadeceu 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 Transpadeceu